22, 22, 22, 22 Qual é o seu presidente, Bolsonaro? 22, 22, 22 Qual é o seu presidente, Bolsonaro? 22, 22, 22 No dia 2 de outubro, 22, vou confirmar Bote no nosso bolso mínimo, o Brasil vai melhorar Dia 2 de outubro, 22, vou confirmar Bote no nosso bolso mínimo, o Brasil vai melhorar E qual o número? 22, 22, 22 De novo! De novo! De novo!